Salve, salve família, capraram na voz, um vídeo novo se iniciando, mais um vídeo neste canal Agora em ano novo, hoje dia 3, 3 de janeiro de 2022, eu inicio minha jornada de trabalho com vocês Naquela metinha, se Deus permitir, um videozinho por dia pra vocês, vocês vão me ajudando, vão compartilhando Deixando aquele like, e assim que eu inicio, desejando a todos, prosperidade, que Deus abençoe a cada um aqui deste canal Tamo junto, bora que bora, mais um ano, caranga tá aí, ó Pronta pro aceleramento, então bora, vamos fazer o carregamento, primeiro do ano Ai, ai família, bora que bora, vamos que vamos, em busca do primeiro carregamento do ano de 2.022, graças a Deus, é, agora que eu vi que meu suporte saiu daqui, alguém me deu a cabeça aqui, haha, chama E assim família, se inicia mais uma jornada na minha vida, primeiro dia que eu saí de casa hoje Pra iniciar mais uma jornada de trabalho, dia 3 de janeiro de 2022 Agradeço a todos que estiveram presente comigo, no ano de 2021 E saiba que esse ano vai ser bem melhor Positivo? Bora que bora, vamos que vamos De olho nas glórias De olho no futuro, chama Tamo junto, que 2022 seja um ano de prosperidade, um ano de alegria Aquele ano maravilhoso que a gente precisa Tá bom? Um ano com muita, muita, muita sabedoria E vamos pra cima Vamos lá, efetua o carregamento Esse ano quero trazer bastante vídeo pra vocês diferenciado Vocês merecem os melhores conteúdos existentes no Brasil Esse ano aqui, a meta é chegar nos 100 mil inscritos do canal Com a ajuda de vocês, eu sei que eu vou conseguir Já tenho pessoas fiéis no canal aí que Eu lanço um vídeo e as pessoas assistem E eu sei o que eu posso contar Então bora pra cima Esse ano eu tô com o projeto de gravar com o Wagner Farah Pra quem não conhece Procura aí, canal do Wagner Farah Tá bom? Faz os videozinhos dele aí, top Montado numa Iveco Iveco dele, famosa dele, Zika Que ele chama Chama Bora pra cima Uh! Graças a Deus, obrigado senhor Por mais um ano aí que se passou E mais um ano com a oportunidade de vencer Tamo junto sempre Chama! Eita família Primeira passagem de 2022 aqui pelo Trevo do Bom Sucesso E ó que bênção Vazio também o horário, né? Ha ha ha! Ah família, chama Chama que chama Livre, leve e solto E curti na vida Aí Como o Trevo está bandida Ai como o Trevo está bandida Chama! Eita, belezinha Até que a birosca está boazinha Esse é o Trevo do Sucesso Chama que chama Bora que bora E vamos que vamos A luta sempre, família Ai ai, ia fazer tempo Que eu não passava por aqui, hein? Desde quinta-feira passada Eu não passei mais por aqui Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda Quatro dias aí sem passar Quatro não, mas Acho que nem semana passada Eu não passei aqui direito não Quer dizer, passei, mas não lembro O dia a última vez, ó 11h13, top Passou aqui do meu lado Chama na escuridão Bora acelerar Bora, família Já carreguei Positivo Deu uma demoradinha pra carregar Porque Cheguei lá Não tinha ninguém Pra poder carregar o carro Tive que ficar esperando o rapaz chegar Mas chegou de boa E agora estamos aqui acelerando Acelerando, carones Positivo Vai a família Falar pra vocês uma coisa Você tá doido São 5 horas da manhã Segunda-feira 5 horas da manhã Segunda-feira Bastante gente na rua Indo trabalhar E olha aqui na esquerda Uma muquinha de gente, ó Tudo gandaiano Tudo gandaiano Vagabundiano Ave Maria, viu Essa juventude de hoje em dia Não tem jeito não Chama Nós carregamos Vou passar ali Abastecer E vamos para Itajubá Positivo Vamos para Itajubá Minas Gerais Vamos lá na male De Itajubá Começamos o ano com Bem, graças a Deus Top, top, top Male de Itajubá Ô delícia Eu gosto de fazer lá, hein família Eu gosto Vamos pôr ali Um abastecimento num carro Uns duzentos e poucos Dalls Eu gosto de ser uns Duzentos e cinquenta contas Pô Sobra Melhor sobrar Do que faltar Né não? Isso mesmo Pô Duzentos e cinquenta Dalls Vai ficar mais nesse aqui Na Dutra mesmo Dois e E trinta Ô Dois e trinta Seis e trinta Vão abastecer lá mesmo Ó o avião descendo ali Né Seita doido Vou descendo no aeroporto Cês viram Eita lá E desceu Da hora Da hora Da hora Da hora Mais um avião Que desce Trazendo pessoas Transportando vidas Positivo Daquele modelo Daquele jeito Mas cuidado Que as vezes eu esqueço Que tem um radar link De 60 por hora Bem aqui É uma retona É Retona gostosa De pisar É Aí já viu Né Ai ai Ó o ferro Ó o ferro É família Esse ano É que eu vou começar A marcar Começar a marcar Os gastos Com combustíveis Mensais Pra mim Passar pra vocês Pra vocês E vendo Quanto que estamos Gastando de combustível Por mês Quanto estamos Faturando Né Quanto estamos Gastando Vou começar a fazer isso Eu vou pôr o caderninho Aqui no carro Aí eu vou ver Se eu faço Balanço Quinzenal Semanal Mensal O que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham melhor De gastos Todo gasto Tudo Tudo Que eu gastar De combustível No carro Eu vou Marcar Qualquer hora Porque querendo Esse meu carro Aqui não é carro De trabalho Só O certo era Ser Mas eu Acabo Tendo que usar Ele pra tudo Porque É o carro Que eu tenho Eu tenho A Fiorina E a Kombi A Kombi Eu tô montando Então não tá andando ainda Então a Fiorina Acaba sendo O carro pra tudo O carro que eu uso Pai no mercado O carro que eu uso Pra ir buscar Minha esposa De serviço De vez em quando O carro que eu uso Pra ir pra algum lugar Esse é o carro Não é o certo Não é o certo Mas é o que eu tenho Então Vamos usando Eu vou ver Como que eu vou fazer Esse fechamento Aí Mas bora pra cima Tamo junto Bora família Bora que bora E vamos que vamos Daquele jeito Daquele modelo Daquele speak Olha lá Ele tá com pressa Homem E olha como tá lindo O tempo hoje Cita dude Tá top hein Tá ou não tá Tem pão bonito O clima tá lindo O clima ensorarado Só acelerando O portal do Itajubá Minas Gerais Daquele jeito Daquele pick Daquele modelo Chama Uma parte aqui Da Fernão Dias Tá osso de buraco Cê tá maluco Tá brincadeira não Já estamos aqui Passada de Bragança Já já Dali a pouco Extrema Só numa boa Só no acelerômetro Coz Só pra quem curte Aí o canal Bora que bora Conteiros Diários Pra vocês Aí Positivo Logo breve Mais coisas legais Estão por vir Bora família Olha lá Estamos em Minas Do Gerais Extrema Agora 6 horas 32 minutos Repetindo 6 horas E 32 minutos Naquele modelo Bora família Aqui começou Vão dar uma Pequena garoada E neblina Né Estamos A frente De Itapeba Neblinations Eita Golzinho Ele tá fumando Azul Tá azulei Sei da doida Olha o radar Olha o radar 80 por hora Dormi a noite família Mesmo assim Ainda tô com sono Olha isso Isso nem da doida Ainda falta uma Um bom pedaço de chão Pra nós rodar aqui Ainda Um bom pedaço de chão Ainda falta Isso nem da doida É família Deu uma garoadinha Agora deu uma Parada Tá dando umas pingadinhas De leve Agora a pouco Deu umas pingadas Mais fortes Para que o barão Que vamos Mas continuamos Aqui na saga Pra chegar lá No nosso cliente Boze Olha o Bubble Bill Ali família Bubble Bill Boze Alegre Estamos As invediações Depois Alegre Estilo Olha Olha Tô cansado Hoje Mas sei lá Do que Pega a saída Linha da Scania Partiu Itajuba Daquele jeito Daquele modelo Com sono Com tudo que for Esquece Tô nem vendo Inquece Eita Jujuba Chama Eita Jujuba Olha Olha o putífero Aqui é só marchiar Família Não tem jeito Que é uma Uma reta Até Uma reta Assim né Uma estradinha Até Perder de vista Tem segredo Não Aí pra cá Tem segredo Não Tem segredo Do que Não Tem segredo Cê tá doido Cinquenta e poucos quilômetros Pão de queijo e café Por quatro real De mim Maconha, ô, pamonha Tem para gorduchinha Babonha, babonha, babonha Babonhas fresquinhas Babonhas direto de Piracicaba É o puro creme do milho verde Ou o suco do milho verde Chama a família E essa paisagem aqui, quem que pega? Fala comigo Quem que pega uma paisagem dessa? Chama que chama Chama que chama Bora que bora Olha que delícia Tempo fresquinho Daquele jeito, daquele modelo Entendeu? Tem que ficar na frescagem Na frescagem, na frescagem, na frescação Chama, filho Vê, tal caral Tá fazendo uma passagem errada ali Meu Deus Não é da frente não Passa atrás aqui de mim Meu Deus Ave Maria Olha que é verde Que é gostoso Olha isso aí, ó Eu gosto dessa visão no meu escritório Pose Visão linda dessa daqui Ah, meu filho Chama que chama Mara que bora Chama, família Estamos aqui já chegando Né Estamos chegando aqui Na Mali Tem uma Um negócio cheio de carro antigo ali Carro antigo Fusca Tem um 147 Olha Na volta Eu vou parar lá Depois que entregar aqui Que eu vou estar Mesmo não vou estar rastreado Eu vou parar lá Só pra mim ver o que que é Porque não é possível não Ó Várias e várias vezes Eu passo aí E fico na vontade De saber o que que é lá Se lá é uma mecânica Uma funilaria Se um rapazinho de peça Não sei Eu vou passar lá E vou dar uma olhada Eu tô nem vendo Se tiver lugar pra parar o carro ali Se achar um lugarzinho Pra parar o carro lá Eu vou dar uma Besoiada Vai que Né Vamos entrar Opa Zoeira Minha família Chama que chama Bora Bora A Mali aqui é grande Hein Essa Mali aqui é grande Em Tep Olha lá Mali Cérebro Cabeça do ser humano É tão assim né Ó Que a gente chega A gente faz o que? A gente Grava os caminhos com facilidade As coisas Você vê Eu vim aqui Uma vez Já gravei o caminho Uma vez assim Agora já faz Faz uma cota Já vim mais vezes Deixa eu liberar aqui Rastreador Já faz uma Já vim muitas vezes Mas Da primeira vez Eu já gravei Primeira vez Eu já gravei O coisa O caminho Tô vendo Tô vendo Se eu É Como fala Desrastrei aqui já Mas tamo na malha A família liberou Aí nós estamos aqui agora E no Já vamos entrar Já liberou pra entrar Da hora Rápido Pro objetivo Daquele modelo Chama Vai sair os dois caminhões ali ó Aí eu entro Quando saí os dois ali De entrar esse cara aqui Aí eu vou lá no amor xerifado Almox xerifado Chama Chama a família Tô aqui na malha Limite aqui é 10 por hora Limite de velocidade Aqui é 10 por hora Sentindo segurança Farol aceso Estamos aqui na LUT Rapaz Não apagou essa luz de injeção Desse carro Bagulho ó Ai ai Estoque de expedição Qualidade Grandes coisas Grandes coisas Vão acontecer Neste lugar Olha lá o caminhão da Pituta Tá ali descarregando Eu vou parar logo ali na Prioridade é sempre do pedestre aqui Família não tem jeito Fio Parar aqui ó Parar aqui Direitinho Depois pisca ligado Vamos lá atrás Abri o bolso Vocês veem a carga Super pequenininha a carga minha Carga pequena Pequena Olha a carga que ela alí ó Carga que ela alí ó Bora família Entrega foi feita Agora vamos embora 10 porrora 10 porrora Já tá esquecendo Pare Até quando você vai mandar Quer mandar E mudar Minha vida Ó Família vou desligar Antes de chegar ali Pra eles não ficarem desconfiando Tá gravando Família Já fui liberado né Graças a Deus ó 9h36 já fui liberado Tô seguindo viagem agora Pra casa Tinha outro serviço pra fazer Mas acho que não vou conseguir fazer hoje Nossa Aí vamos pra cima do Do brabo aí Mano começando com a benção do nosso Senhor Poderoso Jesus Cristo Obrigado meu pai Só tem de agradecer Ao Senhor Porque esse ano Eu quero que dê tudo certo Na minha vida Olha lá Bora que bora Vamos que Ó família Se tiver uma vaguinha ali Eu vou parar Se tiver uma vaguinha ali Eu vou parar Nos fusca Pra vocês verem Já vou jogando Com o quarto aqui Vamos ver O que que dá Porque ó Não é possível não Será que ele trabalha Com restauração O que será que ele faz aí É muito fusca ó Se liga Tô tiozinho com o fusca ali Parou ó Voou foi tudo Voou foi tudo aqui Mas ó É fusquinha aqui É 147 Ali ó Prêmio 147 Fiat Itamar Não sei do que Tá vendo ó Aí aqui tem mais ó É fusca Pra dar com rodo O que que será que é aqui Que isso aqui é loja Ou será que o cara É só um acumulador Vamos dar uma olhada Não sei o que que é Vou ver se consigo Visualizar e perguntar Pra alguém Mas não sei Mas ó Tem aqui Esquartinho Fusca Fusca Picape Tudo Tem de tudo aqui Não sei o que que é Vou dar uma olhada Se alguém aparece aqui Pra me perguntar Se é pra venda Como é que é Se ele só pega Pra restaurar e vende Se ele vende peça Vamos ver lá e perguntar Vamos ver se a gente Encontrou pra alguém E se pergunta É muita coisa Não sei se ele trabalha Com venda de peça Mas tá vendo É lotado ó Olha lá embaixo também ó Bastante Eita que é fusca Lá embaixo também Olha lá Aqui Ali Lá embaixo tem um monte ó Mas tá fechado Não sei se ele trabalha Com venda de peça Talvez trabalhe com venda Ou reforma né Reforma e vende Ó o motorzinho Da hora Vai saber Não tem ninguém aqui Ó o piotizinho Bom família Não achei ninguém Vou pedalar Ó Tem até uma Itamarzinha ali Ó Não achei ninguém Não saber Vamos ficar sem saber Mais uma vez Se ele trabalha com reforma Não sei Vamos ficar sem saber Eu não sei Se ele vai ser Até desligindo Mas eu preciso Prestar mais atenção Eu não tenho escolha Eu não posso me distrair Olhando pro quadro na parede Eu tenho que eu Bom Falei que ia parar E parei né Ó a família Tô indo aqui Né Ali na frente Tem um Ipiranguinho ali Tem um local ali Que eu vou Parar Eu vou parar Pra gente poder Comprar um pé de moleque Ali Vou parar lá E comprar um pé de moleque Vocês vão ver Lá pra frente Lá Um pouquinho mais pra frente Lá É um Trem Vende num trem Da hora No início da cidade Ali na entrada da cidade Vamos ver se vai dar Pra vocês verem Legal né Os negócios dos fuscos ali Mas Tava fechado Fechado Aí não tinha como Vamos olhar Qual que era a fita Se eles reformam a fusca Qual que era a ideia E nessa Passou o tiozinho Com fusquinha vermelho Lá Vocês viram? Não sei se deu pra ver também Não sei se filmou Acho que ele ia parar E acabou vazando Mas é fusca hein É fusca Ó lá Piranguinho Itajujups Itajubá Lugar bom de fazer Vou falar pra vocês Que é um lugar maravilhoso De fazer aqui Um ar Um ar Tá doido Ai ai Olha lá Baca laranja Pé de moleque Queijos e cachaça Cachaça Tem culpa Eu Tem culpa Cacha A desgramada A desgramada da cachaça Perímito urbano De Piranguinho Vem sendo a passagem Capital nacional Do pé de moleque Olha lá Bem vindos Aqui ó Bem vindo Piranguinho Capital nacional Do pé de moleque Primeiro é mordão Pé de moleque Quebrar o dente Ah Pedro Credo Bora família Bora que bora E vamos que vamos Aqui ó Rancho Pé de moleque Hotel Fazenda Santa Helena Na Brasópolis Consulte o guia Quatro rodas Prefeitura Municipal De Miranguicho Lá pro Prefeitura Municipal De Piranguinho Unimed Itajujubas Itajubá Drogaria Santos da Bairro Olha Eles vão acelerar Né Pro rumo do QT O QT de sossego Vai ser a liga Camino de boa Uai Tô com medo aí De passar lá Na passagem Tá maluco Tá maluco O pessoal tem muito medo De De passar no Coisa Você viu o cara Foi passar no guarda Viu os guardas Já desviou Meu Deus E o guarda Desviou Num jeito Linho Do céu Viu hein Deu-lhe uma desviada Cara Vocês vão ver Ó Família Eu acho que é aqui Ó É aqui Ó Ó Vou jogar aqui Vou jogar aqui E mostrar pra vocês Ó Que eu queria mostrar aqui Tá Ó Que legal Fizeram um trem Né Vou pôr a máscara aqui E vou lá Mas ó Ó que legal Fez um trenzinho Tren mineiro Ó que top Bacana Né Boa Trenha da Mestre Tem problema Gravar aqui? Não Ó os doces Que tem aí Família Olha que legal Ó Capadura Melzinho Ó É crédito ou é? É débito Por favor Ó o telefone aqui Família Que da hora Até o radiozinho ali Ó Antiga geladeira Top Família Ó a frente Que legal Top né É um trem Tren mineiro Olha que legal Vou mostrar pra vocês Assim Fica melhor Mais fácil De vocês ver Ó Ó Ó Vai aqui Vinha lá Da hora Top Top Então bora que bora É um que vamos Vocês vim pra cá Pra Piranguinho Ó Tá vendo Vocês já vão ver Na pista já Valeu Mestre Tchau Tchau Vocês já vão ver Na pista Vocês viram aí Família Que legal Eu Comprei uns docinhos Aqui com ele Ele ainda me deu Um Ele me deu uma água Com gás ainda De brendes Só agradeço Cê é doutor Que da hora Bora 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 pegar a estrada De novo Agora Chama Haha Show de bola Recepção mineira Do surdo em Minas Chama Tamo junto Família Bora família Tô indo embora aqui Chegamos Nas proximidades De Terra Preta É Muito trânsito Ali na Fernandias Eu tô cortando Aqui Por Terra Preta Aqui Entrei por dentro Do bairro Vou sair lá em cima Estamos aqui Num corte Positivo Cortando um caminhozinho Por causa de Questões De trânsito De trânsito Vamos cortar esse trânsito Maledita Perdi nada Tal do Terra Preta Positivo Ixi Tá trânsito Aqui dentro De Terra Preta Também Ah não Só o carro Entrando ali É meu povo Isso aqui não é fácil Não Tá trânsito Sim Aqui também Um pouquinho de trânsito Deve estar menos Que lá em cima O Fernandias Tá lá em cima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai andando devagarzinho, deve estar perdido Isso aqui não é fácil não Olha o mercado Ipanema aí O mercado Ipanema Ah, minha gurizada Tá conversando com um rapaz aqui que tem uma EFA Né, conversei com um rapaz que tem uma EFA aí Pra ele gravar um vídeo comigo Aí mostrei meu vídeo lá que eu fiz Né, passei as informações Em cima do que eu tinha Em cima do que eu tinha, né Na De informação Dali E o pessoal lá do clube da EFA Não gostou muito não Das informações Foi bom Fiz em cima do que eu sei Até que eu chamei ele pra gravar um vídeo Porque o cara é dono, né De uma EFA Ele tem mais prioridade pra falar, né Mais propriedade Aí, vamos ver, né Se não, eu gravava outro vídeo falando sobre a EF Chama Caimando aqui de novo na Tal da Fernandias Lembra aquela cortadinha A pita em barra no trânsito Não sei Será que a pessoa Voltando de viagem Tá travando tudo Quando acabar o trânsito Eu apareço de novo É, família Já passei do túnel Saí do trânsito lá E a chuva engrossou Aqui o carto, hein Ó Ó Qualquer chuva Mas já já estamos em casa Já Daqui a pouco Falta a pouco Meia horinha aí Nós estamos em casa Se Deus quiser, né Vamos ver como vai ficar o trânsito Dali pra frente Não é? Chuva forte? Tá doido? Parque Estadual da Cantareira Tá doido? Parque Estadual da Cantareira